Aqui dentro está escuro, mas era um dos quartos do aposento. Saiu bem? Saiu bem mesmo. Hummm, que bonita a cor. Uhum. Lareira. Hummm, que bonita a cor. Lareira. Hummm, que bonita a cor. Hummm, que bonita a cor. Hummm! Obrigado. Obrigado. Um quarto. Ficou uma pequenininha, né? É. Mas você é forte de criança. Ali é só o Chico. E outros apartamentos. Já não tem que ter uma vez mais. Vixe! Mas pra cá já acabou, né? Tá.